Canção nova, sorrindo pra vida, minha gente, 8 horas 3 minutos, horário oficial de Brasília. Paula, aqui no meu estado, o horário é um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, como é que tá aí? Deus abençoe. Vamos começar nossa segunda-feira pedindo a graça de Deus sobre nós, sobre todos nós, como foi seu fim de semana? Foi uma bênção, Paula, como aí na Canção Nova, que também foi uma bênção, aqui nós tivemos o acampamento da Fraternidade João Paulo II, foi linda, quero mandar um abraço pra eles, pra essa comunidade irmã, pra todos os amigos que estiveram aqui, os pregadores, os peregrinos, os jovens, a chácara tava linda demais, mas se o seu final de semana não foi assim tão abençoado, foi com muitas batalhas, você tem uma outra oportunidade, o dia de hoje, Deus está nos dando essa graça, que esse dia nós possamos aproveitar muito bem, com a graça de Deus a gente vai vencendo, né? Nós estamos na quaresma, graças a Deus, já vou convidando você a abrir o seu livro dos 40 dias na presença do Senhor, como no final de semana cada um vai fazendo o seu, nós vamos para o dia 20, né? Não é isso? Você que está comigo todos os dias aqui no Sorrindo pra Vida, estamos fazendo esse retiro quaresmal, itinerário, né? Que o Márcio Mendes deixou pra nós, nesses 40 dias na presença do Senhor, a página 132 do dia 20, e aqui o tema, gente, a aliança do Senhor, vamos recordar o nosso Deus, o nosso bom Deus, que nos quer felizes, que é a nossa salvação, tô abrindo aqui o livro, ó, pro pessoal de casa ver, quem adquiriu o seu livro já tem, já pegue, já separe a sua Bíblia, o seu caderno, quem pode, quem não pode, pode ir ouvindo e também fazendo, e se você quiser adquirir o livro, ainda está à disposição na loja, as últimas unidades, você corre lá, loja.cancionnova.com ou ligue 12-386-2600. Vou abraçando quem está pela rede Canção Nova de rádio também, e tem muita gente querida aqui comigo, o Lúcio, hoje, o nosso irmão Lúcio Domício, veio meditar a palavra, bom dia Lúcio, bem-vindo. Bom dia, Paula, obrigado, bom dia pra você que está acompanhando aí o Sorrindo pra Vida, hoje é um dia especial para nós, nós vamos nos recordar da aliança que nosso Deus fez conosco, esse itinerário quaresmal tão profundo e tão forte, que inspiradamente o Márcio Mendes foi convidado por Deus para transformar isso em páginas de um livro, né, que dá a mim e a você essa segurança de poder fazer uma quaresma neste ano, muito bem amparada espiritualmente. Então o nosso dia de hoje é o vigésimo dia, prepara o coração porque Deus tem algo muito bom pra você. Que coisa boa, olha, tem propósito, daqui a pouquinho a gente mostra, vamos ler a frase do capítulo, mas o Lúcio também vai nos ajudar assim na meditação, mas o Márcio, ó, o Márcio está falando de mim hoje. Teve um dia que eu chamei o Tiago de Filipe, então estou até bem, né, a gente vai trocando, vai acordando pra vida, quem acompanha mais tempo. Já chamou Renata de Valdênia também. Já, é uma festa aqui, ai meu Deus, ainda bem que meus irmãos me entendem. Ô Lúcio, você quer separar a palavra, vai ser do livro? É a palavra do livro, nós vamos ser muito fiéis a essa proposta que o Márcio nos trouxe, então você já pode separar aí na sua Bíblia o livro de Deuteronômio, você vai pegar em Deuteronômio, capítulo 30, a proposta do livro vai do versículo 6 ao 20, mas nós vamos trabalhar especificamente os versículos 19 e 20, então Deuteronômio 30, 19 e 20. Já pega a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é luz para os nossos passos, então já seja conduzido pela palavra. Coisa boa, eu já separei, já anotei aqui também. Hoje é 4 de Março, hein? Anota aí na sua agenda, você já vai sintonizando, Paula, mas já virou o mês, ó, já virou o mês, já está no dia 4, gente. Alegria de receber o Tiago, você já ouviu a voz dele, hoje é ele que anima o nosso Sorrindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula, alegria começar a semana aqui no Sorrindo para a Vida. Você falou do fim de semana, né? Tive a felicidade de ir para o Santuário Mãe de Deus, teve Rosário da Vitória, eu, Frei Gilson, no sábado, Padre Marcelo, Dom José Negri, Padre Anderson Guerra, foi uma bênção, maravilhoso rezarmos com o povo de Deus ali presente no Santuário e é sempre muito especial quando a gente se coloca assim, você que já esteve em tantos rosários aí, em especial com o Frei Gilson, é sempre muito profunda a experiência de rezar. Quando é presencial, então, é maravilhoso, né? Com o povo de Deus. Então foi realmente... E transmitido, né? Pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você pode acompanhar sempre. É, acontece... Toda, uma vez por mês, todo primeiro sábado do mês, nós temos Rosário da Vitória. Transmissão lá do Padre Marcelo. Isso, isso. Um abraço para ele, né? Para o Frei, para todo mundo que reza sempre com a gente. Nosso bispo, Dom José Negri, que inclusive esteve aqui na sexta-feira no acampamento da fraternidade. Isso, ele abriu o acampamento. Foi lindo, foi lindo. O Arthur está aqui com a gente, hoje não errei teu nome, não? Hoje não. Bom dia, Arthur. Bom dia, Paula, bom dia, bancário, bom dia você que está em casa. Também, neste final de semana, teve o Redão, que é a primeira experiência vocacional que as pessoas que querem ingressar para a Canção Nova faz. E ainda dá tempo, viu? Se você é Canção Nova, se você se sente chamado para a Canção Nova, mande seu e-mail vocacional arroba comunidade canção nova ponto com. Não perca tempo não, vale a pena. Ah, vou pedir que você repite esse e-mail. É, é vocacional. Anote aí já, pega aí o seu celular, dá tempo de pegar o celular. E já anotear no celular, vocacional arroba comunidade canção nova ponto com. Ou se não, no Instagram, arroba vocacional CN. É legal seguir o vocacional CN, porque muitos perguntam para nós, como é que faz? Como é que vocês fizeram? Todos nós passamos pelo Redão, viu gente? O Redão, todos. Ele é assim dos inícios mesmo, do nosso carisma, né? Mas não tinha internet, assim, na nossa internet. Nada de internet, era muita cartinha escrita à mão na caneta BIC, né? E tínhamos o acompanhador. Então, Paula, como é que eu faço? Entre no vocacional, esse Instagram que o Arthur divulgou, vocacional CN. Ali tem todas as informações, a galera está animada, eu gosto demais desse perfil. Dá tempo de ver os stories do Redão ainda. Sim, já tem como foi, a cobertura, né? E ali você tira as dúvidas para onde enviar a sua cartinha, ou o seu e-mail, né? Cartinha na minha época, gente. Na minha época e na época da Renata. Bom dia, Maria! Bom dia! E você joga a batata para mim. Claro, aqui a gente vai se dividindo, né? Todo mundo. Época do Luz. É tipo, a hierarquia cronológica, né? Começa ali na Paula, depois passa por mim e chega na Renata. Será que está indo do mais novo para o mais antigo? Respeito absoluto por quem chegou primeiro. Está vendo? Que bom, né? Bom dia, Paula. Bom dia, Rê. Bom dia para todos aqui. Bom dia para você que chegou faz tempo e para você que está chegando hoje aqui na nossa bancada, né? É bom demais. Isso me fez lembrar, Padre Jonas, parece que eu escuto ele falar aqui assim, ó. O Carisma Canção Nova é assim. Os novos animam os antigos e os antigos amadurecem os novos. Ou seja, todos nós precisamos uns dos outros, né? Que Deus abençoe. Bem-vindo, né? Hoje é início de semana, eu já acordei animadíssima porque eu já quero mandar o meu abraço de modo... Eu vi que você já veio uniformizada com a sua turma. É muito especial para você que é evangelizador porta a porta, porque hoje às dez e meia da manhã eu estarei numa live através de um link que você que é evangelizador porta a porta já recebeu no seu e-mail. Então atenção você, evangelizador porta a porta de todo o Brasil e além do Brasil. Entra no seu e-mail, tá bom? Tem lá um link, a nossa equipe entrou em contato, mandou para você. Nesse link só quem é evangelizador porta a porta que estará nessa live ao vivo. Vai ser muito bacana. Gente, eu quero também fazer esse convite. Nós estamos com um trabalho lindo de relacionamento, Lúcia, com os evangelizadores. E a Maria Renata está encabeçando esse tempo novo, né? Então hoje, você que é evangelizador porta a porta, está com seus dados atualizados, você já recebeu, como a Maria falou, o link para participar com a gente. A Maria Renata vai estar, eu vou estar nos bastidores, ajudando a equipe ali, a produção. É lá direto da nossa sala de comunicação do Davi, departamento de audiovisuais, com muitas novidades. Então, você que é evangelizador, tá bom? Já é evangelizador, recebeu o link. Paulo, eu não recebi, liga no call center, pede para falar na área do Davi. O pessoal vai mandar o link para vocês, porque é algo particular ali, a Renata que vai mandar os recados para você. Vai ser muito bom, porque nós queremos mesmo nos aproximar cada vez mais de você, porque você, como disse o nosso fundador, você é o braço, é a perna, é a canção nova aí onde você está. Você é a missão da canção nova através dos produtos de evangelização, mas principalmente através da sua pessoa, né? Do seu sorriso, do seu acolhimento, do seu ouvido, de cada pessoa que se aproxima de você. Então, vamos nos reunir online, se Deus quiser, em breve, né? Também presencialmente, hoje é online e vai ser muito bom, tá bom? 10h30 hoje, evangelizador porta a porta, eu espero por você. Legal, né? Ela é muito boa, né? Ela é maravilhosa. Eu estou muito feliz. Ela é comunicadora por excelência. Eu estou muito feliz, porque eu gosto do povo. Eu sinto até o cheirinho do porta a porta, ó. Está sentindo? Eles são maravilhosos, os nossos evangelizadores. Inclusive, já mandei recado aqui, viu, Rê, para a nossa equipe mandar o nosso novo catálogo dos dois próximos meses. Eles já estão recebendo. Lá na nossa mesa estava. Se eu soubesse que aqui não tinha, eu tinha trazido na minha bolsa. Sim. Mas os evangelizadores, eles estão recebendo o novo catálogo. Essa camiseta, também exclusiva do porta a porta, né? Eles já andam uniformizados. Tem bolsa. Tem bolsa, tem caneca. Tem caneca, tem um monte de coisa. Tratamento é diferenciado. É, um tratamento diferenciado. E, Lúcio, nós estamos... Vou convidar, vou pedir para a nossa equipe colocar a loja Canção Nova no ar, para você visitar. Você que está acompanhando agora, telespectador, ouvinte, você pode conhecer a nossa loja online, onde você pode adquirir os materiais de evangelização da Canção Nova. Nós estamos... Eu gosto sempre de fazer esse exercício junto com você. Eu vou junto. Pega o celular aqui, ó, loja.canção.loja.com. Eu já estou fazendo igualzinho. Faz isso, Rê. O que você vai ver logo de cara? Eu já vi que tem um especial de Nossa Senhora das Lágrimas. Eu já li o livro. Lindo. E o devocionário. Eu já vi que também eu estou modelando ali na capa da loja, o Movidos pela Fé. A nossa campanha de evangelização dentro da loja. E Deus tem pressa. Deus tem pressa. Padre Jonas sempre pregou para nós essa realidade dos tempos urgentes, do nosso Senhor Jesus que vai voltar. E Deus tem pressa. É por isso que a gente evangeliza pelos materiais de evangelização. Paula, o que significa essa campanha Movidos pela Fé? Ali você vai perceber que tem promoções e alguns presentes, viu? Então você clica ali. Você já vê que tem uma página toda especial nesse banner que você vai conferir vários materiais com até 60% de desconto. Quer dizer, Lúcio, o que a gente puder fazer para que esses materiais de evangelização cheguem ao maior número de pessoas, especialmente os livros, né? Ter um conteúdo evangelizador direto, né? Que ele chegue e a gente vai fazer, né, Lúcio? Nós precisamos entender o nosso papel nessa dinâmica evangelizadora. Porque nós, ao mesmo tempo que somos o alvo da evangelização, ou seja, há uma evangelização que foi pensada para nós, para a nossa necessidade, para aquilo que vai nos aproximar de Deus e nos levar mais próximo do Senhor no caminho da nossa salvação, ao mesmo tempo, nosso Senhor nos convida a ser evangelizadores também. Ou seja, que nós possamos ser distribuidores desses produtos de evangelização, fazendo com que eles cheguem também na mão daquela pessoa que eu posso ser o portador desta boa nova, que eu também posso ser o evangelizador que leva de porta em porta esta mensagem do Evangelho, seja ela por um vestuário como essa camiseta que eu estou usando, seja por um livro, seja por uma música que chega. Inclusive, fica a dica, né? Tem lançamento do Tiago Tomé, que é extraordinário. Lá em casa é assim, olha, a Gi termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, entendeu? Os seus stories são todos com o fundo da música de sexta-feira. Qual o nome daquela música que você cantou no dia quarta-feira, né? Vem Espírito de Amor, né? Vem Espírito de Amor, gente. O que o Lúcio falou, as músicas do Tiago estão em todas as plataformas digitais. É só colocar Tiago Tomé com TH, né? Só o Tiago Tomé, não. Tem gente que confunde, né? Coloca o Tomé com H, mas é cara... É só o Tiago com TH, e você acha em todas as plataformas digitais. É, mas é justamente isso. Então, é cada um de nós assumir o nosso papel evangelizador também. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, você pode aproveitar deste momento do Movidos pela Fé, esta ação inspirada, onde a nossa loja toda está com descontos de até 60%. Dá uma vasculhada ali, que você vai encontrar aquele produto certo para a pessoa que você sabe que necessita daquela evangelização, daquela mensagem transformadora de vidas que Jesus tem para dar. Você está com essa camiseta, mas eu vi aqui na loja, Lúcio. Você está modelando outra aqui também, que está com super desconto, de 40% de desconto. Nossa Senhora do Carmo. Olha só, às vezes tem tantos materiais bonitos dentro da loja, e as pessoas não conseguem. A gente não consegue vir com todos os materiais, gastar horas aqui falando, né? Então, confere lá. Eu vi que tem mochila, Renata. Tem necessaire. Tem um especial para o Dia das Mulheres, com vários materiais. Mulher gosta de uma bijuteria, gosta de um brinquinho, de um colar, corre lá para você verificar. E nessa campanha, a gente colocou os preços que a loja conseguiu. Então, acesse aí loja.cansaonova.com. Não, sabe o que eu vi? Que tem camiseta por quase R$ 25,00. Gente. Tem camiseta Canção Nova. Vou ser específica, do PHN, que é super atual. Está lindíssima, né? É por R$ 25,00. R$ 24,00 e alguma coisa. Super barato, gente. Você pode comprar, dar de presente. Tem camiseta aqui, o Cassiano vestindo do Osana Brasil. Está a coisa mais linda. Tem para crianças também. Loja.cansaonova.com. Beleza. Ó, Paula, eu quero chamar o pessoal para mandar testemunho. Porque, afinal de contas, o seu testemunho evangeliza. A sua experiência de vida, aquilo que você vive de maneira pessoal, com a graça de Deus, toca os corações. Eu acabei de receber uma participação aqui, um abraço para a Elisabete. Olha que bacana que ela conta. Boa noite. Ela mandou. Então, não foi. Mas chegou agora. Acho que minha internet, né? Diz assim, ó. Boa noite. Foi errado. Boa noite, bancada, querida. Meu nome é Elisabete. Sou de Atibaia, São Paulo. Meu testemunho não é de algo particular. Mas, do impacto que senti ao assistir o Canção Nova Repórter, que acabei de assistir aqui pela televisão. Vi a importância da Canção Nova para as pessoas simples, que moram em lugares isolados, onde um padre só vai algumas vezes ao ano, e só tem uma capelinha bem simples. Vi algumas pessoas ouvindo a Canção Nova, só pelo rádio, a pilha. Poucas com televisão, recebendo a comunhão por um ministro da Eucaristia, percebi a fé daquelas pessoas e como se sentem sustentadas pela programação da Canção Nova. Foi emocionante ouvi-las cantar músicas de cantores da Canção Nova naquele fim de mundo. Dão uma lição de fé, perseverança e confiança em Deus. E também como valorizam a Eucaristia, que nós na cidade não valorizamos, apesar de ser tão acessível. Quando acabou o programa, com lágrimas de gratidão nos olhos, disse para mim mesma, é por isso que eu ajudo a Canção Nova, por ela levar Deus a esses lugares e a essas pessoas. Aplausos! Tá vendo, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Um beijo pra você ver, ó. Através de um programa jornalístico, é assim, tem pra todos os públicos, né? Infantil, juvenil, pra mãe, pra pai, pra homem, pra mulher, enfim, pra jovem, ora no jornalismo, enfim, parabéns. Quero aproveitar, né? Abraçar a equipe de jornalismo, que tem o programa Canção Nova Repórter na nossa programação. É assim, gente, você que é sócio evangelizador, você que adquire produtos de evangelização, você que contribui todo mês, faz com que participações, testemunhos como esse, cheguem pra nós, né? E imagina, são milhares de outros que nem chegam pra nós, mas que com certeza acontecem. Manda pra gente o seu testemunho, a sua participação, o nosso e-mail é sorrindopravida.com, tá bom? Eu vou lendo aqui com muito carinho, tem gente fazendo aniversário, Paula mandando parabéns pro filho, pra si mesmo, é assim, a gente celebra com você. É a família linda. Vamos celebrar com quem tá fazendo aniversário, se o seu nome não for falar daqui, não fica triste, não. Não dá tempo da gente falar, nem os de casa, né? Mas a gente tá em oração, né? Tem dia que tem uns 25 pessoas na Canção Nova fazendo aniversário. Olha, graças a Deus, nossa família é grande. Mas eu tô aqui com uma de cara, vou aproveitar só pra dar esse abraço, pra representar todos os aniversariantes do dia. Lúcio, o perfil dele chama Dai Underline Freire, tá? Paula, hoje é o meu aniversário, ajudo a Canção Nova e fiz o meu Pixidade. Mandou o Pix. Só tenho a agradecer a vocês, a Deus, por todas as graças que realiza na minha vida. Um beijo. Aí ela fala, é Dai? Então o nome dela é Diana, ela assina aqui. Diana, beijo pra você, não sei de que cidade você é, os perfis da internet, no caso seu, não apareceu, mas olha, beijo. E chegou. Chegou aqui, quero agradecer a equipe, né? Foi ligeira, saiu lá do prédio da loja, do Davi, e trouxe pra nós o novo catálogo. Olha só, Lúcio, Tiago, Arthur, o catálogo do Porta a Porta desses dois próximos meses, março e abril. Olha quem tá modelando, gente. Olha só. Padre Alex, a Dani, e claro, né? Jesus Misericordioso, aqui na capa. Tá no santuário. No santuário. O horário, assim, tão especial da nossa programação, do nosso coração e da nossa vida, né? Da espiritual, da canção nova, das nossas regras. Nós, todos membros da comunidade, oramos às três da tarde. E aqui vai para o evangelizador. Eu falei da Renata que hoje vai ter essa live, né? Pra eles. Atenção, evangelizador Porta a Porta. Vai ser pelo YouTube do Porta a Porta. E você recebeu o link, né? A gente mandou na sexta-feira, a equipe mandou. E a Renata tá com essa camiseta que dá pra ser adquirida. Olha lá. Olha só. Todos os materiais exclusivos para o nosso evangelizador. E eles são certeiros, né? A gente tava conversando aqui, o Lúcio, sobre essa evangelização pelo Porta a Porta. Que é assim, a gente vai sugerindo alguns materiais que nós vamos tendo à mão, né? Por exemplo, na nossa estante da loja desse mês, vai ficar esse do Padre Bruno, né? Nós estamos divulgando. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. O Padre Bruno tá nos ajudando muito na reflexão, preparando, como o Padre Wagner explicou na sexta-feira que ele esteve conosco, pra esse tempo que o Papa está nos convocando pra pensar na virtude da esperança, né? Nós não perdemos a esperança. E esse livro vem ajudar a todos nós que passamos por tribulações e não queremos desistir. Mas o Porta a Porta, Lúcio, ele conhece aquela família e ele pensa assim, eu sei o que aquela família precisa. Então ele vai lá e oferece o tipo de produto com o título necessário pra aquela família. É um trabalho certeiro, né? Eu tô aqui maravilhado de ver quantos produtos realmente tem o produto certo para a necessidade de cada um de nós. E eu fico maravilhado, Paula, de perceber a quantidade de livros, especialmente que nós temos a oportunidade de colocar nas mãos das pessoas. Porque o livro é aquela companhia de Deus na nossa vida na hora certa. Que a gente vai percebendo nas linhas e nas entrelinhas que ali Deus tem uma mensagem pra nós. Então eu já aproveito e deixo essa dica. Se hoje e durante esse mês nós estamos colocando aqui em evidência na nossa vitrine, esse livro do Padre Bruno, já aproveito e peço ao seu também. Combinado, tá aí, ó. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. É o livro Indicação do Dia aqui no Sorrindo pra Vida. E, Paula, se eu esquecer o nome do livro, põe assim, Padre Bruno, lançamento. Tá bom? É esse, do leão na capa, né? Tá bem explicadinho. E sabe o que eu acho também lindo, meus irmãos? É que os evangelizadores, evangelizadores, quem acompanha a programação da Canção Nova, eles assumem conosco essa missão de distribuir, né? Não é só comprar o material, mas é pensar em evangelizar, em chegar em quem precisa. Então você já deixa reservado. Tem muitos, né, Maria Renata? Maria Renata tá folheando ali o catálogo, ela e o Lúcio. Vamos mostrar pra quem tá em casa. E aqui, Paula, olha que interessante. Vou mostrar. É, eu quero agradecer aí toda a equipe do Davi, especialmente a equipe do Porta a Porta, que abriu também para a obra de Maria esse espaço no catálogo. Nós estamos aqui comunicando o grande Pentecostes desse ano de 2024. As peregrinações. Que vai acontecer em Assis. Então agora nós teremos também no catálogo do Porta a Porta, esse espaço para comunicar as peregrinações que irão acontecer. Lembro você que dia 11 de maio, Tiago Tomé tem um roteiro que estará saindo para o Pentecostes. Você pode viajar com ele como seu diretor espiritual. Só liga lá, se informa que você vai ter todas as informações. 12-3186-2055. Esse é o telefone da obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Não é de oportunidade, né? Não, e eu vou gastar mais tempo. Vou falar um pouquinho mais sobre as peregrinações. Inclusive é isso mesmo, o Tiago está saindo com uma turma. Eu e o Padre Cisne estaremos fazendo o roteiro Itália e Portugal. E Portugal. Portugal. Você liga para a obra de Maria, vou deixar na tela o telefone que o Lúcio falou. Às vezes não deu tempo de você anotar. É fácil, né? 12-3186-2055. E pergunta os roteiros, né? Qual é o roteiro que tem? Porque todos nós vamos para Pentecostes, todos nós que eu digo é uma turma, né? Vai toda a canção nova que a gente tem que segurar a peteca também. Vários de nós, vários de nós. Vários de nós, isso mesmo. Melhor, vamos usar a palavra certa. Vários de nós. O Sapo vai, eu vou. O Padre Bruno vai. Você vai, né? O Rúcio vai, o Rodrigo vai. Eu fiquei sabendo quem mais me ajuda. Quem mais vai? Olha, como diretores espirituais, nós temos o Padre Bruno, nós vamos ter aí o Tiago Tomé, que já disse, o Padre Sidney, nós vamos ter também um roteiro especial com a Rogerinha, que estará indo juntamente com o Padre Ricardo Rezende, que está na nossa missão do Rio de Janeiro. Diácono Nelsinho e Márcia Correia, com o Padre Eusébio, também estarão indo. São seis roteiros diferenciados para você viver esse Pentecostes de uma maneira extraordinária na sua vida. É só você ligar e se informar. E também, Paula... É agora em maio, né? 11 de maio começam as saídas dos nossos roteiros. Também terá o Padre Reginaldo Manzotti, o Padre Fábio de Mello, enfim, todo esse pessoal que trabalha nas direções espirituais dos nossos roteiros estarão ali concentrados para fazer do Pentecostes um grande momento de batismo no Espírito Santo na nossa vida. Olha, e a gente está gastando tempo para divulgar, porque chega no dia da transmissão, o Paulo falou, vocês não me avisaram que ia ter esse Pentecostes, eu queria ir com vocês. O ano passado nós estivemos em Jerusalém, esse ano será em Assis, na Itália, o evento de Pentecostes, nós vamos transmitir. E se você tem esse sonho, Paula, eu acho que eu não consigo, acho que é muito caro. Olha, tem gente... Eu e a Maria Renata explicamos, tem gente que conseguiu, trabalha... Entregado doméstico, é assalariado com um salário. É assalariado, consegue dividir, liga para a obra de Maria, são as últimas vagas para essa viagem, mas tem outros roteiros também, tá bom? Então você aproveita. Se não der certo agora... Perfeito. Se não der certo o Pentecostes, já se organiza para outubro, que nós teremos uma peregrinação extraordinária. E é uma novidade, porque dentro da peregrinação nós teremos dois congressos. Será um congresso de cura e libertação em Lourdes, e finalizará a peregrinação com o congresso mariano em Fátima. Nossa! Então se não dá o Pentecostes, já se organiza para outubro. Esse é outubro. Outubro. Gente, demais! Lourdes é... Olha, eu demorei 26 anos de comunidade para conseguir fazer a minha primeira peregrinação. Não desisto dos seus sonhos. Eu não consegui, claro, estava aqui no dia a dia da programação da Canção Nova, mas consegui ir a Lourdes. Gente, um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, na espiritualidade espiritual. É muito forte. Enfim, está dado o recado, né? Recado dado. Já está todo mundo convidado. A gente já divulgou aí o e-mail para você mandar o seu testemunho aqui para nós. Você pode continuar, vai participando. Você divulgou o Instagram do Sonho para a Vida? Nossa Senhora! Olha, o povo do Instagram está até bravo comigo aqui. Ó, gente. É ótimo, gente. Até que eu estou com a cabeça boa. Lembrei. Nossa, graças a Deus, né? Um aqui, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Minha gente, então, você que tem o seu Instagram, primeira coisa, siga o nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN. Vai lá. Vamos aumentar o número aí de seguidores. Porque seguir o Sorrindo para a Vida CN ou a TV Canção Nova em geral, é seguir o Evangelho. Porque o nosso anúncio também, através do Instagram, é o Evangelho, tá bom? E aí... Vou pedir para a equipe tirar uma fotinha e já postar lá para a gente colocar, para o pessoal conseguir participar também pelo Instagram do Sorrindo para a Vida. Eu entrei aqui, Sorrindo para a Vida CN no Instagram. Você corre, já participa com a gente, tá bom? Já manda os aviõezinhos, né? Já manda os amigos. Já vai divulgando, compartilhando, isso mesmo. Legal. Obrigada. E desde já a gente agradece, tá aí, ó. A gente agradece a sua participação. Ah, não, já tem fotinho de hoje, não tem? Não, de hoje não. Ah, é de hoje. Não, vai entrar lá no final. Já vai pegar aqui. Beleza. Arroba Sorrindo para a Vida. Participe, interage, conversa, comenta, divulga. É assim, tudo pela evangelização, tá bom? Estamos juntos. Estamos juntos. O Lúcio já separou a palavra. Já estou aqui preparado. Já está preparado. Eu vou ler a mensagem e o propósito. Mas sempre antes da gente mandar aqui para o Tiago, para ele cantar, eu estou dando um recadinho desde dezembro para toda a família Canção Nova, porque ela tem ajudado, esse recado tem ajudado muito o resultado do projeto da Emi Almas de cada mês. Eu fiquei surpresa com o resultado. Mas é o seguinte, para você que não acompanhou durante a programação, mas eu também tenho divulgado durante a programação, a Canção Nova, ela tinha um pedaço de um terreno, né? Que nós não utilizávamos, bem aqui na chácara. E a Canção Nova fez uma parceria com um condomínio aqui do lado. Chama Condomínio da Fé. Gosto de explicar, esse condomínio não é da Canção Nova. Foi só essa parceria, né? Que nós fizemos com muito carinho com eles, com um contrato, tudo certinho. Em troca do terreno, o que a Canção Nova ganhou? Alguns apartamentos. Graças a Deus, a maioria já saiu, viu? Em dezembro, mais de 30 famílias entraram em contato com a gente. Só 30, eu fiquei surpresa. E eles compraram, adquiriram o seu kitnet, agora são os apartamentos menores, né? Os maiores já foram vendidos, estão últimas unidades, hein? Você que sonha em morar aqui, em passar os eventos, em ter um lugar até para alugar para alguns que você conhece, né? Ou quem não conhece, né? Mas que seja também uma receita para você. Você tem gente que é investidor, que entrou em contato, querendo também, porque esse local, graças a Deus, vai valorizando, né? Toda a região aqui em torno da Canção Nova vai valorizando. Você entrando em contato, aí é importante eu dizer com carinho e cuidado. Somente esses dois telefones são os telefones para você ajudar o projeto da Emi Almas, tá? Você adquirindo por esses telefones, aí sim, entra na campanha desse mês. Já entrou no de fevereiro, agora a gente já entrou em março. Vamos lá, vamos ver como é que vai estar março, hein? Então você pode também reservar esse seu sonho. Eu sei que tem muita gente, né, Tiago? Sonho em morar pertinho da Canção Nova. Muita gente. Eu que venho aqui desde 1995, meus pais também são da Comunidade Aliança, no Rio de Janeiro. Acabou que a gente só ficou fazendo esse caminho. Na época não tinha essa oportunidade, mas hoje tem para você. E também quer investir, quer ter o seu lugar aqui pertinho da Canção Nova. Que oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. Graças a Deus. Nós vamos rezar. Inclusive, eu já quero começar colocando uma intenção muito especial. Hoje vocês viram, o maestro Sapo não está aqui, o Arthur está na presença dele. Nós estamos unidos ao Sapo, nosso maestro, que é a irmã dele, a Margarida, né? Lá de Lavras, que ele pediu muita oração, ela faleceu. É no final de semana, ele foi para lá. Nós estamos unidos a você, viu, Sapo? Aos seus irmãos, a sua família. E a resposta do Sapo no nosso grupo do WhatsApp do Sorrindo para a Vida foi assim. Nós cremos na ressurreição. Um grande testemunho. É isso mesmo. Nós cristãos sofremos, choramos, perdemos os nossos entes queridos. Temos muita saudade daqueles que a gente ama. A gente tem saudade porque eles foram amorosos com a gente, né? Fizeram parte da nossa vida. Mas nós cremos que eles estão na glória eterna, né? Especialmente aqueles que, graças a Deus, tiveram uma vida de santidade, buscaram. E nós agora estamos na luta para a gente se encontrar no céu. Esse é o nosso lugar. Reza aí também pelo Sapo. E aproveitando e rezando por todas as intenções também de quem perdeu um ente querido por esses dias, tá bom? Estamos unidos a você. Então vamos lá? Hoje, a frase é do nosso livro, vou trocando aqui, ó. 40 dias na presença do Senhor, nosso retiro quaresmal desse ano, Dom Márcio Mendes. Está na página 135. A nossa equipe vai colocar aí na tela para você a frase. Os mandamentos de Deus continuam a ser o único caminho para a vida. Atenção, Paula, atenção você que está acompanhando Sorrindo para a Vida. Os mandamentos de Deus continuam a ser o único caminho para a vida. Eu nem tinha lido antes, gente. E que vida é essa? A vida eterna. Vamos cumprir os mandamentos de Deus. Vamos seguir a vontade do Senhor para nós. E nós vamos encontrar a vida eterna. É a vida em Deus. E já nessa terra uma vida abençoada, né? E tem propósito, né, Tiago? Do 20º dia da quaresma, o propósito é preparar a sua confissão e se programar para se confessar amanhã. Atenção, gente. Quem puder já confessa hoje, tá? Para não deixar aquela fila, né, Lúcio? Coitados parocos, né? Você vai fazer... Vou perguntar para o Lúcio, para ele dar a dica. Lúcio, como é que você se prepara para a confissão? Então, eu costumo fazer o seguinte. O Espírito Santo, ele já vai incomodando o nosso coração quando você vai percebendo que ali algo não está seguindo de acordo com o mandamento do Senhor. Quando eu já começo a perceber esse movimento, eu já me programo, reservo uma hora do meu dia para parar, não é? Eu sou muito agitado, gente. Muito, muito agitado mesmo. Eu penso 255 mil coisas ao mesmo tempo. Estamos na mesma turma. É, então para fazer uma boa confissão, eu preciso... Uma dica aqui para vocês, tá bom, Horácio? Ok, ok. Ansiedade. Uma dica nova para o Padre. Eu preciso parar, reservar um lugar, como dizia o Padre Jonas, né? Busco o meu cantinho sem ninguém e ali eu começo a rezar e peço as luzes do Espírito para nortear o meu exame de consciência. E eu vou me conduzindo por onde? Pelos 10 mandamentos. Então, a partir dos 10 mandamentos, eu vou ali fazendo o meu exame de consciência. Depois eu entro nas nossas regras de vida, onde a grande maioria delas está em consonância com os próprios 10 mandamentos. E ali eu vou apontando. E aí eu chego no sacerdote e vou me confessando. Agora, Paula, uma coisa que me ajuda muito, não é? Claro, talvez essa possa ser diferente da sua realidade aí, por causa da sua condição. Mas comigo é o confessor fixo. Ah, um diretor. Não só o diretor, mas o confessor. Por quê? Porque o confessor fixo te ajuda na constância do seu propósito de conversão. Porque imagina, se eu for lá e me confesso hoje com o Arthur, o Padre Arthur. Aí amanhã eu vou lá e me confesso com o Padre Tiago. Depois eu vou lá e me confesso com o Padre Luciano. E no de padre em padre, eu vou de uma certa forma também relaxando o meu propósito. Mas se o meu confessor é o Padre Arthur e todo mês eu estou lá, eu vou, poxa, de novo. É melhor eu me emendar, sabe? Então, essa questão do confessor fixo também me ajuda. Então, são essas duas coisas que eu faço. Um momento de preparação bem feito e o confessor fixo. Que bom, obrigada, viu, Luz, pela partilha. É isso mesmo. Eu já pego meu papelzinho também, anoto. Tem que confessar logo para os outros não achar o papel, né? Se eu for na calça, vai lá, vai. Já passei por isso. Acontece, né? Então, mas você anota. É tão bom. É uma experiência maravilhosa. A gente partilha com vocês. Hoje é o propósito. Você vê? Não são propósitos difíceis. Para alguns mais difíceis, mas sempre propósitos bons dentro da nossa quaresma. Agora o Tiago vai preparar o nosso coração para a palavra. O Senhor segue falando conosco. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo. A Paula falou dessa canção. O Luz também falou dos lançamentos. Vamos pedir que o Espírito Santo então nos ilumine, nos ajude também nesse caminho quaresmal. Estamos na metade da quaresma. Vigésimo dia aqui, para que você possa também mergulhar ainda mais nesse tempo, se confessar. Vem o Espírito de amor sobre nós. Vamos cantar sim, nos preparando para essa palavra. Para alguns essa é a primeira vez, para mim uma atualização daquela experiência que me faz querer viver só para ti. Que sacia a sede do meu coração. Vem Espírito de amor, batizar com os teus dons. Vem Espírito de amor, batizar com os teus dons. Fogo desce sobre nós, fogo desce sobre nós. Agir com poder aqui, como em Pentecostes. Traz vida nova aos corações. Vem, renova tua igreja. Vem, renova tua igreja. Que deseja mais de ti, estamos prontos, pode vir. Vem, Espírito de amor, batizar com os teus dons. Fogo desce, fogo desce, fogo desce sobre nós. Agir com poder aqui. E eu já peço ao próprio Espírito Santo, esta canção que já foi uma forte oração para nós, ela continue agindo em nós. Que o Espírito de Deus alcance você onde você está. Que o Espírito Santo vá com você nessa estrada que você está percorrendo, dentro desta condução. Que o Espírito Santo entre aí com você, onde você está nesse momento, na sua casa, no seu trabalho. E o próprio Espírito Santo renove no seu coração. Que o Espírito Santo faça nova todas as coisas a partir do amor. Esse amor derramado sobre o seu coração, que Ele vá renovando em você e recordando você da grande verdade que o Senhor tem para nós no dia de hoje. O Senhor se lembra sempre da sua aliança. Eu peço que a cada acorde, cada dedilhar deste violão, que este seja o mover do Espírito a partir daquilo que o Tiago já foi cantando para nós. Que toda a potência do Espírito Santo alcance você, recordando no seu interior. Que o Senhor se lembra sempre da sua aliança. Reze assim nesta manhã. Desejoso de que o seu coração se encontre novamente com este Deus que fez com você uma aliança eterna. Deus fez comigo e com você uma aliança de amor. Deus fez comigo e com você uma aliança de salvação. Por amor, o Senhor fez comigo essa aliança. E o Espírito de Deus, Ele se move em mim, me recordando desta aliança. Porque o Senhor quer salvar você, independente da situação que você se encontra hoje. Porque o Senhor tem para você um projeto de salvação. Ele fez com você uma aliança eterna. Eternamente o Senhor vai continuar querendo salvar você. E o Senhor não desistirá de você. A aliança do Senhor é eterna. E Ele se lembra sempre da sua aliança com você. E o Senhor quer salvá-lo. E o próprio Espírito de Deus vai movendo. Então peça essa graça. Peça a graça de que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito cantado aqui, e eu repito essa dica, depois vai lá no Spotify, vai no YouTube, vai onde está esta música, porque ela está em todas as plataformas, e que essa música alimente a sua vida de oração nesse dia. Esse clamor constante para que o Espírito de Deus encha o seu coração, renove você no amor. Qual o amor? O amor de Deus que é eterno. O amor de Deus que se faz a aliança, e uma aliança de salvação. Então peça essa graça no dia de hoje, que você não se esqueça da aliança. Porque o Senhor não se esquece da aliança, mas eu e você não podemos esquecer dela também. Então peça essa graça. Meu Deus, eu peço sobre cada uma das pessoas que estão acompanhando esta pregação de hoje, que em primeiro lugar sobre elas seja derramado o Espírito de Deus, e que não falte dom algum a nenhum dos meus irmãos e irmãs, para que eles possam ter vivo dentro do coração, que o Senhor não se esquece da aliança feita com eles, e que o próprio Espírito possa conduzir a cada um no resgate desta aliança. E que nós não nos esqueçamos que nós temos um Deus que fez conosco uma aliança de amor. Amém? Bora lá! Essa é a grande mensagem de esperança para nós no dia de hoje. Hoje o Senhor traz para mim, para você, nesse vigésimo dia do nosso itinerário quaresmal, esta força de esperança. Essa esperança que nos toma pela mão e nos levanta. Porque o Márcio foi muito sábio no dia de hoje de trazer essa verdade para nós no meio do caminho. Sábio? Você que acompanha bastante a Paula, aí sabe que ela é ciclista, né? Então ela cata a bicicleta dela e vai ali 30 quilômetros, 50 quilômetros. Cada vez que eu leio essa quantidade de quilômetros que você pedala, eu fico pensando meu Deus, como consegue, né? Mas vamos imaginar assim, 30 quilômetros... Eu vou chegar no clitinho ainda. 30 quilômetros, então quando chega nos 15 quilômetros, é aquela hora que precisa dar aquela retomada, né? Aquele fôlego a mais. Então nós estamos no vigésimo dia. É na metade. Por isso que sabiamente hoje o Senhor vem recordar a nós. Ele tem uma aliança conosco. E essa aliança é eterna. Deus fez uma aliança de amor e salvação. E eu peço a você que escreva isso no seu caderno. Deus fez comigo. E aí você pode até colocar o seu nome. Deus fez comigo. Vírgula. Maria Renata. Vírgula. Uma aliança de amor e salvação. Deixe isso falar e ficar gravado dentro do seu coração. Deus fez comigo, Lúcio, uma aliança de amor e de salvação. A aliança, ela não é uma iniciativa minha. A iniciativa desta aliança é de Deus. E Deus, Ele sempre toma a iniciativa a cada manhã. A cada novo dia em que eu e você abrimos os nossos olhos e percebemos que nós estamos vivos, ali já está o primeiro indicativo de que Deus se antecipou e mais uma vez tomou a iniciativa de fazer comigo esta aliança de amor. Porque Deus quer me salvar. É inadmissível, na cabeça, no coração de Deus, me perder. Eu me recordo das pregações do Padre Jonas, onde várias vezes ele dizia, o inferno não é o seu lugar. Há um lugar reservado para você no céu. E Deus faz de tudo para que nós cheguemos no lugar que nos foi destinado, que é o céu, é a salvação eterna. Esta aliança é a forma como Deus lida com os seus filhos. Sabe? Deus nos tem como seus filhos. E a maneira paternal de Deus lidar comigo, que sou seu filho, é fazendo comigo esta aliança de amor. Uma aliança com Deus é um acordo espiritual. Sim, Deus faz um acordo espiritual que une a minha pessoa à pessoa dele. Porque a aliança é esse movimento circular que não tem nem começo nem fim. Onde Deus nos coloca dentro desta aliança e nos prende a Ele. Ou seja, nós podemos até sair desse ciclo, mas Deus vem amorosamente e nos devolve para dentro dEle. Às vezes Ele precisa esperar um pouquinho mais. Não é? Quem participou da missa no domingo lembra-se do filho pródigo que foi e Deus esperou. Mas amorosamente foi promovendo meios para que aquela aliança fosse reestabelecida. Na Bíblia, Deus fez várias alianças com os homens. E isso está narrado desde o Antigo Testamento. E vai passando ali por Noé, vai passando por Adão, vai passando por Abraão, e vai passando o que Deus foi fazendo, alianças com os homens. E isso foi sendo transcrito. Para quê? Para que justamente quando chegasse o dia de hoje, você se recordasse desta aliança. Que Deus, ao longo da história da humanidade, foi fazendo novamente uma aliança. Até chegar na grande e maior aliança de todas, que é a aliança da salvação eterna em Jesus Cristo. que se encarna, assume esta aliança com Deus e vem para nos salvar. Porque a aliança, também ela tem essa dinâmica. É este acordo espiritual onde é proposta e resposta. É um Deus que propõe. Sabe, imagina assim a Santíssima Trindade. Deus Pai fala para o Filho. Vamos fazer uma nova aliança e definitiva de salvação para os meus filhos. Mas você precisa descer, nascer, crescer, morrer para que eles possam ser salvos. Isso será um ato de amor. E Jesus diz, então eu aceito. E daí Deus diz, então mas é preciso muito amor. E o Espírito Santo diz, eu aceito. Então ele vem sendo derramado nos nossos corações. Para que nós possamos voltar, 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 voltar a esta aliança. Porque este acordo precisa ser mantido. É um relacionamento que acontece. A aliança nos coloca em constante relacionamento. Porque o que a aliança faz comigo e com você? Ela potencializa em nós o impulso a Deus. E que nos faz cultivar uma vida de oração. Por isso que a aliança é relacionamento. Deus, Ele se compromete comigo e manda então Jesus para morrer na cruz para me salvar. O Pai, Deus Pai, o Pai das misericórdias, Ele é sempre fiel à sua aliança. Existem várias personagens bíblicas da qual Deus fez a aliança, mas eu tomei aqui para mim um que eu gosto muito que é Abraão. Qual foi a parte de Abraão na aliança? E que talvez hoje você possa entender que é a sua parte também. A parte de Abraão foi ser um homem de fé e de esperança. A minha parte é ser um homem de fé e um homem de esperança. A parte de Abraão era confiar, obedecer e acreditar. a aliança ela vai nos fazendo entender que exige da nossa parte um comportamento. Exige da nossa parte também um comprometimento. E aí nós vamos entendendo, é um comprometimento de fé, é um comprometimento de esperança, é um comprometimento de obediência, é um comprometimento de confiança. É um comprometimento de crença, eu preciso crer. E veja, Abraão, ele creu quando lhe foi dito que ele teria um filho aos 100 anos. Gente, ele tinha 100 anos. E tu acha que está pouco? Lembra do detalhe, Sara era estéreo. Abraão tinha 100 anos, Sara 90 e ela era estéreo. Está bom para você o que mais? Isaac nasceu o filho da promessa. E aí o que Deus faz? Ele prova Abraão mais uma vez e lhe pede o sacrifício de Isaac. E Abraão foi fiel contra toda a esperança ele esperou no Senhor. A aliança, gente, ela exige de nós saltos na fé. Ela exige de nós a esperança contra toda a esperança. Porque nós somos provados na nossa aliança. Mas Abraão por ter sido fiel, ele se tornou o pai da fé. O patriarca, é o grande patriarca. Aquele da qual a descendência era maior do que todas as estrelas do céu. Veja, o que Deus vai fazendo com você a partir desta aliança? O Senhor se lembra sempre da sua aliança. Talvez essa também seja uma frase que você deva anotar para você ruminar durante o seu dia. o Senhor se lembra sempre. E como diria o Padre Jonas Abib, sempre é sempre da sua aliança. Tá, isso aí você já entendeu. Então agora eu e você começamos a perceber que Deus faz a aliança, então ele define nessa aliança direitos e deveres. Os direitos é ser profundamente amado por ele, o direito é ser salvo por ele, o direito é permanecer na bênção dele, a bênção de Deus recai sobre nós que estamos em aliança com ele, as promessas do Senhor vão sendo cumpridas à medida que nós estamos na aliança, o Espírito de Deus ele é derramado sobre nós em virtude desta aliança porque é um direito que nos é dado o derramamento do Espírito Santo, mas também esta aliança ela dá a nós deveres numa aliança sempre há um envolvimento um comprometimento das duas partes eu também preciso estar em aliança com o meu Deus Deus ele se compromete com o povo através da promessa da salvação por quê? porque o amor de Deus é incondicional Jeremias 31 o amor de Deus é eterno o amor de Deus não muda o amor de Deus não depende de nenhuma circunstância ele é para sempre e desde sempre então Deus vai amar você e Deus está amando você nesse momento com o amor de eternidade e com o amor de salvação agora ele espera que eu e você tenhamos fé nesta aliança porque a gente precisa se lançar na confiança e é a fé que move a confiança e a gente precisa obedecer os mandamentos bingo aqui está o miolo do nosso dia de hoje sabe meus irmãos assim a mim me inquieta muito como nós os cristãos especialmente nós os cristãos católicos nós perdemos de vista os dez mandamentos com tanta facilidade os dez mandamentos eles não são uma coisa qualquer eu coloquei aqui a frase do livro e providencialmente foi até a frase do dia os dez mandamentos eles continuam a ser o caminho para a vida está aqui no nosso livro a frase inspirada pelo Márcio e foi a frase que eu fiz questão de trazer para exemplificar bem a eficácia e o sentido dos dez mandamentos na vida do cristão os dez mandamentos eles continuam a ser o caminho para a vida e olha que forte como segue a frase quem os recusa se desgraça eu vou repetir porque isso é muito forte quem os recusa recusa os dez mandamentos se desgraça e mergulha na infelicidade os dez mandamentos são a parte dos deveres da aliança que me cabem e assim eu poderia olhar nos seus olhos e dizer o seu nome sabe eu poderia dizer o seu nome e dizer os dez mandamentos é a parte do dever da aliança com Deus que lhe cabe portanto não é opcional eu não tenho a opção de obedecer ou não obedecer os dez mandamentos eu tenho a obrigação de obedecer aos dez mandamentos Lúcio mas por que que eu sou obrigado a obedecer os dez mandamentos porque são eles o caminho da vida eles são para mim o caminho da minha salvação cada um dos dez mandamentos quando eles são assumidos e vividos por mim eles estão me assegurando a salvação eterna e de igual maneira desculpe dizer assim quando eu os ignoro eu também estou garantindo uma probabilidade enorme da minha perdição e eu faço questão de usar o termo probabilidade porque Deus não vai se cansar e não vai desistir de salvar você então se você está se distanciando ou talvez você já esteja distante dos dez mandamentos Deus está fazendo de tudo inclusive com esta pregação para alertar a sua mente e o seu coração é por isso que eu comecei a pregação e providencialmente o Tiago já se antecipou porque eu ia pedir que ele cantasse a música do Espírito Santo para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo nesta manhã porque é o Espírito Santo quem revela a verdade e convence o nosso coração do pecado então é o Espírito de Deus quem convence o nosso coração que nós precisamos voltar para os dez mandamentos que é preciso se recordar deles e é preciso manter-se fiel à aliança vivendo em obediência aos dez mandamentos vamos continuar agora eu disse que quem se afasta se desgraça e mergulha na infelicidade não é? está quase igual ao padre Adriano o padre Adriano no Zandoná analfabetismo digital está quase naquela linha então mergulha na infelicidade e eu sei que para mim e para você a palavra de Deus já nos assegura Deus tem para nós um projeto de felicidade e não de infelicidade quase que se nós quiséssemos dizer quer ser feliz viva os dez mandamentos seguindo quantos de nós sem exceção sabe a começar de nós que estamos aqui na bancada de mim da Paula Maria Renata Tiago Tomé o Arthur quantos de nós deixamos os dez mandamentos de lado quantos de nós nem sabemos mais quais são os dez mandamentos sabe hoje em dia gente está muito fácil é só dar o Google eu fiz questão de deixar aqui onde estão os dez mandamentos o próprio Google já me disse assim os dez mandamentos na Bíblia os dez mandamentos no catecismo da igreja católica então talvez você esteja nessa estatística que já não consegue lembrar mais todos os dez mandamentos dá o Google dá o Google faz assim entra ali por exemplo no catecismo da igreja católica dos parágrafos dois mil e oitenta e três a dois mil cento e noventa e cinco são todos os parágrafos relacionados aos dez mandamentos mais fácil do que isso é só andar pra frente dá pra você resgatar sabe antes de começar vai lá no YouTube Tiago Tomé música do Espírito Santo reza primeiro com essa música deixa o Espírito Santo encher você e renovar o seu interior fazendo nova todas as coisas preparando você para receber novamente os dez mandamentos com um desejo profundo de querer entendê-los e vivê-los e ali você vai no catecismo e aprofunda cada um dos dez mandamentos você vai na Sagrada Escritura e reza com a palavra com os dez mandamentos com os dez mandamentos e ali você vai tornando-se novamente aquela pessoa que tem dentro de si os deveres da aliança com o desejo e um filme propósito de cumpri-los tem uma historinha eu não sei se ela é verdade viu Paulo mas eu conheço essa historinha e eu achei ela bem interessante que um missionário não é não foi o Tiago Tomé não tá gente um missionário foi convidado para fazer missão evangelizadora nos Estados Unidos só que para você entrar nos Estados Unidos você precisa de visto né então ele fez todo o procedimento para tirar o visto e chegou o grande dia da entrevista gente e parece terrorismo quando você vai lá fazer entrevista para o visto você fica num clima assim tão pesado parece que eles vão te deixando meio denso aí chegou a hora da pessoa ser atendida e ela chegou entregou os documentos dela e aí a pessoa foi olhando e aí fez a pergunta o que você quer fazer nos Estados Unidos o que você vai fazer nos Estados Unidos aí o missionário né estufou o peito assim encheu a bota assim eu vou em missão eu vou evangelizar nos Estados Unidos e aí a pessoa que estava atendendo olhou para ele assim fez aquele barulhinho dos dedos olhou mais uma vez e perguntou assim muito bem o senhor vai evangelizar uhum o senhor é missionário uhum então o senhor vai evangelizar nos Estados Unidos uhum ah então tá bom quais são os dez mandamentos aí o missionário começou a gaguejar o missionário ficou mudo o missionário se embaraçou e o missionário não soube dizer os dez mandamentos não soube dizer os dez mandamentos porque não estava decorado na cabeça dele ou não soube dizer os dez mandamentos porque já estava tão distante dos dez mandamentos que não tinha no seu comportamento cotidiano essa historinha nos faz remeter a mesma pergunta será que eu não sei os dez mandamentos porque eu não os tenho decorado porque eu os aprendi lá na catequese lá atrás e não está mais na minha memória ou talvez eu não os tenha no cotidiano da minha vida e não estou a partir deles norteando a minha vida na aliança com Deus qual seria a sua resposta sabe gente hoje eu trago uma proposta para você que tal você escrever os dez mandamentos e colocá-los num lugar que fique visível diante dos teus olhos e durante todo esse dia você rezar com os dez mandamentos mas não só fazer uma oração pedindo a Deus que lhe dê a graça de novamente viver de ter os dez mandamentos no seu coração porque você já entendeu que são os deveres da sua parte da aliança mas especialmente para que você possa fazer o seu exame de consciência a partir dos dez mandamentos porque hoje a proposta do nosso dia é justamente essa é um exercício prático em preparação para a confissão então hoje o que nós estamos sendo orientados pelo Márcio Mendes no vigésimo dia é reservar um tempo para fazer o exame de consciência e preparar a nossa confissão então mais do que só preparar um tempinho viva o dia de hoje inteiro ruminando os dez mandamentos e se perguntando onde está o meu pecado diante desse mandamento e ali fazer um bom exame de consciência um bom caminho preparatório para a sua confissão é tempo de voltar para Deus é tempo meus irmãos de mais uma vez pegar a aliança que Deus faz conosco é isso mesmo é como eu estou fazendo o gesto aqui com a minha aliança é tempo mais uma vez de pegar a aliança que Deus fez com você tomar consciência dela entender o Senhor se lembra sempre da sua aliança é uma aliança de amor é uma aliança de salvação o Senhor não desiste de mim e eu também entender que eu assumo mais uma vez esta aliança na minha vida eu coloco de novo esta aliança na minha mão e o meu dever é cumprir bem os dez mandamentos para corresponder esta aliança porque Deus em sua infinita bondade e misericórdia ele não cansa nunca de me perdoar olha que maravilha cara Deus não cansa de me perdoar e me dar uma nova chance sabe aquele ditado assim do tipo pisou no meu calo dançou não pisa no meu calo não sabe aquele assim olha se você errou comigo uma vez esquece não tem mais perdão sabe quando você tira a pessoa da sua vida porque ela fez alguma coisinha com você e você elimina aquela pessoa nós somos assim mas não importa o tamanho do nosso erro não importa o tamanho do nosso pecado o Senhor ele vai atrás de você para mais uma vez te perdoar na sua infinita misericórdia na sua infinita bondade no seu infinito amor por você talvez você tenha pisado no calo de Deus várias vezes ele olha para você e fala não tem problema eu vou começar de novo com você e hoje Deus escolheu esse dia esse dia que se chama hoje para recordar você da aliança que ele tem contigo e te chamar de volta volta para Deus volta para a aliança que ele fez contigo olha que bonito que está essa esse entendimento do recomeçar porque como eu disse nós iríamos trabalhar os mandamentos a partir da passagem que está no nosso livro hoje é o Deuteronômio 30, 19 e 20 vos propus a vida e a morte peguei aqui na página 135 para ficar mais fácil do livro vos propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivais tu e teus descendentes amando ao Senhor teu Deus obedecendo a sua voz e apegando-te unindo a Ele pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias os mandamentos eles são para nós esta fonte de vida e esse gerador de amor quanto mais eu vou cumprindo os mandamentos mais também eu vou me percebendo amado por Deus e vou querendo amar a Deus então o que o Senhor faz conosco aí você pode mais uma vez pegar o seu livro na página 132 quando começa aqui a aliança de amor o texto bíblico também diz assim o Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o teu coração de teus descendentes para amares ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda a tua alma para que assim possas viver o que o Senhor está dizendo para mim e para você que o Senhor quer que nós vivamos a nossa aliança no amor e por amor então o Senhor circuncida o nosso coração ele tira aquele prepúcio aquela pele do nosso coração que talvez nos impediria de experimentar a profundidade do amor dele ele deixa o nosso coração livre para ser amado por Deus e para amar a Deus e quem faz essa obra é o Espírito Santo o Espírito Santo através da nossa conduta obediente aos mandamentos ele vai modelando e renovando no nosso coração ele vai circuncidando o nosso coração para que nós possamos viver uma vida no amor e por amor a Deus que extraordinário é isso na nossa vida gente portanto hoje é o dia de recomeçar recomece 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 hoje a ter o coração disposto a estar na aliança com o Senhor olha eu amo o Senhor não é por aquilo que ele pode me dar ou por o que ele pode fazer comigo eu amo o Senhor porque ele é ele é aquele que fez uma aliança de amor comigo e uma aliança de salvação eu me relaciono com Deus nessa dinâmica do amor porque isso já é o presságio do céu assim será o céu um único ato eterno de amor a Deus e de ser amado por Deus por isso que eu e você precisamos caminhar nessa perspectiva do amor a Deus e dessa resposta amorosa a Deus com fidelidade a parte da aliança que me cabe e pra gente encerrar tudo o que Deus mais anseia é nos ver verdadeiramente aliançados com ele esse é o grande desejo de Deus nos ver fiéis a aliança que ele fez conosco e é justamente essa aliança colocada em prática que nos tornará felizes esta aliança de amor tem um valor imensurável não dá pra medir o valor desta aliança porque o filho de Deus foi o grande penhor desta aliança ele morreu na cruz ele ressuscitou ao terceiro dia porque é uma aliança de amor e de salvação por isso não tem como medir o valor desta aliança e é preciso valorizar olha enquanto os muitos desconhecem ou desprezam esta aliança nós temos a oportunidade de escolher obedecer e honrar esta aliança por amor ele já fez a aliança conosco mas nós já fizemos esta aliança com ele hoje o vigésimo dia nos chama a isso você quer o que passou ontem esquece importa o agora hoje você quer honrar a aliança que Deus fez com você hoje você quer assumir a aliança de amor e de salvação que Deus fez com você só você pode dar esta resposta eu consigo dar a resposta a mim mesmo nem pela minha esposa eu consigo dar a resposta por ela porque esta resposta ela é pessoal e o Senhor está te perguntando você quer fazer a aliança com Deus neste dia ele me ama e espera que eu o ame também ele ama você e espera que você o ame aceitando honrar esta aliança ele já deu todas as provas mas se for preciso ele ainda dará novas provas do seu amor por você para que você possa experimentar a força desse amor de aliança e se decidir por fazer uma aliança com Deus o dia de hoje meu irmão minha irmã é marcado por esta palavra recomeçar amar recomeçar recomeçar e amar e ter diante dos olhos os dez mandamentos para poder fazer um bom exame de consciência se arrepender e confessar os seus pecados e mais uma vez eu repito o gesto pegar a aliança e colocar no dedo e dizer para Deus eu quero honrar a aliança que o Senhor fez comigo que é uma aliança de amor e de salvação vamos pedir o Espírito Santo vamos pedir para que o Espírito seja derramado sobre nós esse Espírito que vem como o amor que é derramado e renova e faz nova todas as coisas no nosso interior é o Espírito Santo que vem nesta manhã e enche o meu coração e o seu coração do pleno amor de Deus é o Espírito Santo que vem e vai sussurrando no nosso coração todas as provas de amor que Deus já deu a você é o Espírito Santo que vem recordando no seu coração e aí na sua mente a fidelidade de Deus em tantos momentos onde você não foi fiel e o Senhor não julgou você e o Senhor não condenou você mas o Senhor estendeu as mãos a você para te puxar de volta o Senhor abraçou você com eterno amor e disse és meu és minha e eu dou a você o Espírito Santo porque eu tenho com você uma aliança de amor reze vá pedindo peça sobre você nesse dia que o Espírito Santo vá trazendo no seu coração o desejo o desejo de ser fiel a esta aliança com o Senhor de honrar a aliança que Deus fez com você e que se renove no seu coração o desejo de obedecer do primeiro ao décimo mandamento você queira ser obediente a parte que lhe cabe da oração vamos cantar e rezar invocando o Espírito de Deus vamos já no refrão vem Espírito de amor batizar batizar com os teus dons fogo desce fogo desce sobre nós age com poder aqui age com poder aqui vem Espírito vem Espírito como em Pentecostes traz vida nova como em Pentecostes traz vida nova aos corações vem renova vem renova a tua igreja que deseja que deseja mais de ti essa palavra estamos prontos estamos prontos pode vir vem Espírito de amor batizar com os teus dons batizar com os teus dons fogo desce sobre nós fogo desce sobre nós age com poder aqui nós estamos preparados Senhor é como essa música diz nós estamos preparados para esse momento pedimos com confiança mandai o teu Espírito Santo sobre a nossa mente sobre o nosso coração você que ouviu que os mandamentos de Deus são as ordens para que a gente fique na graça e ficou com um peso aí no teu coração é mais uma coisa para eu fazer olha eu dou a dica também confirmo o que o meu irmão Lúcio orientou dá um Google entra na internet eu fiz rapidinho é impressionante Lúcio a gente já faz exame de consciência só escrevendo deu tempo enquanto você falava eu anotei os 10 porque ninguém é obrigado a ter uma cabeça boa para guardar tudo e eu vejo assim não é mais uma coisa pelo contrário nós temos um roteiro nós não estamos perdidos Deus está dando direção para mim e para você então larga de preguiça pega a caneta pega o papel anote faça o que o Lúcio orientou hoje ele foi voz de Deus para nós para cada um de nós anote coloque no lugar de destaque faça seu exame de consciência já faça seu roteiro para a gente ir lá confessar porque hoje o propósito é esse não é Lúcio se preparar para a confissão e vai estar preparado Maria Renata hoje nós estamos preparados quem fez para valer ou seguiu as orientações já está preparado para procurar uma paróquia um sacerdote para a gente ficar bem nessa quaresma isso mesmo esse é o nosso objetivo o objetivo de nós Canção Nova se você ainda está na dúvida não entendeu direito além de dar um Google dá um CN Plus né boa volta aí um pouquinho né tem muita gente nos acompanhando na reprise mas enfim o programa fica salvo no Youtube você pode acompanhar rever para mim me fez muito bem né também fiz muito bem eu posso testemunhar pode deixar deixa a Renata terminar de falar pode testemunhar não é isso né a gente ouve a palavra de Deus ela é tão impactante na vida da gente que muitas vezes é muito bom rever né com mais mais disposição ainda enfim aproveite ó é uma fonte inesgotável posso ousar dizer isso a Canção Nova é um meio né para que essa fonte inesgotável que é o próprio Senhor chegue a você então aproveite está à sua disposição eu quero só dizer que é uma pregação necessária essa do Lúcio de hoje porque inclusive enquanto ele falava eu me lembrei da missa de ontem eu acredito que você como um bom católico foi à missa ontem mas ontem a primeira leitura falava exatamente dos mandamentos êxodo capítulo 20 eu até olhei aqui eu falei cara não sei se foi sábado se foi domingo tá bom hein e aí êxodo capítulo 20 falava exatamente isso se você for ali no finalzinho então especial a partir do quarto mandamento ele segue todos tá honrar pai e mãe não matar não cometer adultério não furtar então enfim vai seguindo ali porque se você tinha dúvida e é claro no início também não fala exatamente amar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo como a ti mês guardar domingo ó tô falando tudo pra você e eu não dei burro tá porque é interessante porque quando o Lúcio contava a história do missionário a gente realmente quando o Senhor nos convida a vigiar e orar a vigia é a hora de estar pronto na hora que acontece aí a gente tá pronto então é justamente isso como a gente cantava também estamos prontos pode vir então pode vir pode vir perguntar os mandamentos pode vir e aí os mandamentos da igreja sabe também tem esse mas aí a gente vai depois de hoje vai elevando o caminho né todo mundo decorou olha nós vamos chegando ao finalzinho do Sorrindo pra Vida quero agradecer sua presença mas antes da gente encerrar vai aquele resultado né o esforço da sexta-feira a Carmelita sempre me explicou que a segunda-feira atualiza o que foi a luta da nossa família Canção Nova na sexta-feira então olha nós chegamos aos 4% é isso? louvado seja graças a Deus primeiro dia trabalhado aí voltando 96 sem desânimo pelo contrário muito ânimo ô Lúcio atenção nós temos 19 dias pela frente 5,5 pelo número de sócios e pela porcentagem é super possível esse mês de março vamos lá vamos lá olha desde que a Canção Nova existe Deus colocou no coração do Padre Jonas que ela seria uma obra de fé então ela é movida pela fé e nós fazemos as nossas estatísticas nós fazemos as nossas previsões mas todas elas são alimentadas e alicerçadas por esta palavra de duas letras fé fé em Deus e fé em você família Canção Nova porque nós sabemos nós não trabalhamos sozinhos nós fazemos tudo isso com você então ó rumo ao 100% rumo ao 100% você que ouviu esse apelo do Lúcio anote o Pix pix.doação arroba canção nova ponto com e se puder nos ajudar você ajuda a manter o Sorrindo para a Vida no Ar e toda a programação da Canção Nova os eventos tudo que você vê com a marca da Canção Nova eu vou agradecendo a presença do Lúcio Lúcio hoje é aniversário do Luiz Cláudio nosso cinegrafista é isso? ele ficou quietinho não falou nada mas a gente vai mandando um abraço para ele Deus abençoe viu Luiz Cláudio parabéns é Luiz Cláudio não é? mas ele não está aqui não ele não está aqui mas talvez ele não esteja aqui né Paula essa é a Paula para encerrar tem que dar um furo eu fiquei olhando mas não é ele era Luiz Felipe Deus abençoe Luiz Cláudio parabéns Deus abençoe seu aniversário que bom que você não está aqui você está aproveitando valeu Luiz obrigada valeu Paula valeu todos obrigado por estar aqui poder ser instrumento de Deus na pregação da palavra que Deus abençoe cada um de vocês santo dia e se recorde viu o Senhor tem uma aliança conosco e ele se lembra sempre da sua aliança amém obrigada Rê obrigada minha gente olha daqui a pouquinho às dez e meia da manhã eu vou estar ao vivo pelo Youtube tá bom então você que é evangelizador porta a porta vai lá no seu e-mail tem lá o link clica em cima do link vai direto para o nosso nosso bate papo ao vivo vai ser muito bom um beijo ainda Paula para Aracaju um recado você de Aracaju Sergipe toda a região especialmente você que é mulher esse fim de semana que está chegando tem evento especialmente para você que é mulher segue aí o arroba aracajucn tá bom e ainda um beijo para Maria Clara não sei se vai dar para mostrar a mãe dela Nilza fofuriz é não deixa de ser Maria Clara um beijo vamos encerrar contigo olha que linda parabéns Maria Deus te abençoe amém Tiago obrigada obrigado Paula quarta-feira estou de volta ah que coisa boa então estamos juntos na quarta-feira Arthur muito obrigada viu por nada Deus abençoe você estou sempre à disposição ah que coisa boa falou de Aracaju ele ficou emocionado ele já ficou feliz já deu um pulo na cadeira é mesmo a gente encerra com música Deus abençoe a gente conta com você para chegar ao 100% beijo vem Espírito de amor batiza com os teus dons e aí e aí e aí e aí e aí